Música Muito boa noite, estamos iniciando mais um mês aqui no final da Futebol Debate Tem muito tema legal hoje, nós vamos discutir os clubes brasileiros na Libertadores Tem time correndo risco com uma rodada, né? E tem time que saiu muito à frente Será que o São Paulo está sobrando mesmo, de verdade? Será que o Corinthians está com dificuldades para valer? Ou estão exagerando? E o Palmeiras, hein? O Abel Ferreira merece as críticas que está recebendo? Muita coisa bacana para a gente discutir Nós vamos para um rápido intervalinho Hashtag Mesa Redonda, estamos começando Aviso o pessoal aí, hein? A programa de hoje, entrevistados especiais Você vai gostar e vai gostar muito Intervalinho, a gente volta já Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate Boa noite, Michele Janela Boa noite, Flávio Prado Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate Olha só, hoje tem um monte de presente para você que está em casa Eu já vou falar Já vou falar os presentes Antes, conto para você a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com Vai lá votar A pergunta é a seguinte Quem é o principal responsável pelo fraco futebol apresentado pelo Corinthians? É o técnico, o elenco ou a diretoria? Vote no site gazetesportiva.com E também pode falar comigo pelo Twitter Arroba Mesa Redonda Hashtag, na verdade, hashtag Mesa Redonda Coloca no Twitter, hashtag Mesa Redonda Que eu vou pegar todos os recadinhos E a gente vai tanto colocando aqui embaixo, né? No GC Como eu vou falando, vou lendo as suas mensagens no ar Vamos aos presentes que nós temos nesta noite Voltaram! Voltaram os presentes Porque primo não quer dar presente para ninguém Porque vocês sabem, o primo fica guardando assim os presentes Mas não, agora ele ficou bonzinho Está contente com o Palmeiras, mais ou menos, né? E aí, atendendo a pedidos e súplicas Liberou de novo os presentes para o público Então vamos lá Primeiro presente da noite, Flávio Prado Camisa do Santos, tamanho GG Que é presente da Umbro Mais uma bola, que é presente da Topper Em conjunto com a loja Gold Placa, de Santo André E o boné da Crossfox Olha que conjunto bacana Então tem a camisa oficial do Santos Que é presente da Umbro A bola da Topper e o boné da Crossfox Segundo presente da noite Camisa do Corinthians, tamanho G Mais a bola, presente da Topper Em conjunto com a loja Gold Placa, lá de Santo André E mais o boné da Crossfox Aí temos uma camisa do Corinthians, tamanho G E em terceiro lugar Esse presente é só se a gente entrar nos Trending Topics É um kit para churrasco Vocês estão vendo ali o símbolo do Palmeiras? É para quem é palmeirense De presente, quem deu para a gente de presente Foi a loja Panela e Companhia .com.br Que também vende pelo site Acompanhando aí o boné da Crossfox Mas só vai ter esse super kit para churrasco Para palmeirense, né? Se entrar nos Trending Topics Para entrar nos Trending Topics Tem que colocar bastante hashtag Mesa Redonda Lembre-se também de se inscrever no nosso canal do Youtube Do Mesa Redonda Youtube.com Barra Mesa Redonda E também no Instagram do Mesa Redonda Arroba Mesa Redonda TV Olha, caramba Hashtag Mesa Redonda Hashtag, hashtag Manda bala porque vale a pena, hein? Hoje é coisa... Primo abriu mesmo, né? É Nosso armário estava lotado Estava cheio, nunca abriu mais presente Não teve pena não, que bom Boa noite Celso Cardoso Boa noite Van Pena Boa noite Miller Hoje, olha, tem cada convidado Vocês vão gostar pra caramba Vamos começar falando de São Paulo São Paulo é o time da moda, né? São Paulo está deitando e rolando E na sexta-feira São Paulo ganhou mais uma Vamos dar uma olhada São Paulo e Santo André Na noite de sexta Em pleno Morumbi Com o time misto O Tricolor saiu na frente O Rojas arrancou com a bola E só foi parar no gol 1x0 No segundo tempo Dani Alves deu lindo passe Pra Vitor Bueno ficar na boa E só empurrar pro fundo das redes Tranquilo na partida O time da casa relaxou E o Ramalhão foi pra cima Mas Thiago Volpe Tava em uma noite inspirada E fez uma série de defesas difíceis O placar ficou por isso mesmo São Paulo 2 Santo André Nada A equipe de Hernan Crespo Chegou a sua sexta vitória seguida Na temporada É mérito dos jogadores Os atletas Depois É um equipe Em constante evolução Estamos no começo De uma temporada Falta muito Todo isto Apenas começou Eu vou dia a dia Só o tempo Vai dizer Que tão grande E que tão bom Somos todos Milner São Paulo está realmente Com essa bola toda São os jogos Que estão ficando São mais fáceis Pelo tipo de competição Jogou muito lá Contra o Sporting Cristal É verdade Mas como é que se analisa Esse momento do São Paulo? Boa noite Flavito Sem dúvida nenhuma O São Paulo passa por um Bom momento Claro Vitória Deixa todo mundo feliz O Crespo mudou O esquema tático da equipe Com três zagueiros Os laterais avançam E o time fica muito mais ofensivo Com certeza Até porque Os dois laterais do São Paulo Daniel Alves E Reinaldo Eles são muito bons Tecnicamente Por isso que o time fica com Dois jogadores a mais técnicos Lá na frente Então por isso que Facilita o trabalho do meio campo E também da defesa Então eu acho que O trabalho está sendo muito bom É claro que os adversários No Paulistão São mais fracos Mas o São Paulo Está fazendo do Paulistão Não só como resultado positivo Mas também Como uma preparação Para a sequência da Libertadores Conseguir uma grande vitória Na Libertadores Acho que o São Paulo Esse bom começo Flavito Esse gol do Vitor Bueno Vamos ver se ele acorda Para a partir desse gol Então acho que o time Você sabe que Quando as vitórias Vêm na sequência A confiança Ela Se apavona Se agiganta Então acho que O São Paulo Está no bom caminho Independente dos três zagueiros Que eu não gosto Mas Temos dois laterais Daniel Alves E Reinaldo Que são Os principais armadores Do time Até porque Eu falei para a Michelle Na semana passada Que com três zagueiros O lateral não precisa ficar Ele já está lá O time fica mais veloz Você falou Fica mais ofensivo Mais objetivo Porque os dois laterais São técnicos O gol contra o Palmeiras Foi prova disso Daniel Alves roubou a bola Lá no campo do Palmeiras E deu o passo Para o Pablo Fazer o gol Da vitória Então acho que Esse sistema De três zagueiros Para o ataque É muito bom Agora é claro Que a defesa Os dois zagueiros Tem que sair No bote Tem que sair Para dar o bote Nas laterais Aí o São Paulo Ainda não está tendo dificuldade Mas o importante É que com três zagueiros O time fica mais ofensivo Fica mais cheio Lá no ataque Principalmente no meio campo O meio campo Não tem muito trabalho De construir Até porque não tem Muitos jogadores Para construir Benítez É uma grande Contratação Porque é um bom jogador Um jogador que tem A confiança do técnico E tem entrado bem Em todas as partidas Que eu vi Mas em especial Daniel Alves e Reinaldo Estão fazendo a diferença Nesse novo esquema Que o São Paulo Está jogando O Miller falou Sobre o equilíbrio Do time Vamos perguntar Quanto o Santo André Ok A gente ouviu aí O time relaxou E tal Pode ser Mas o Santo André Chutou oito bolas No gol do Volpe Oito O Santo André Com algumas defesas Importantes do Volpe Como a gente está vendo aí Tudo bem? Normal isso aí? Normal né? Boa noite né Flávio? Boa noite a todos Pela sequência do O São Paulo Vem com números de vitórias Como o Miller falou Se termina o Campeonato Nacional Onde você Estava praticamente com o título Assim Todo mundo dizia O São Paulo vai ser campeão Botou frente Aí você já termina a temporada Da pandemia Já inicia logo outra Em cima com outro treinador Com outro estilo de jogo Três zagueiros O Daniel Alves e o Reinaldo Estão jogando muito Né? E ressaltar que Foi pelo Campeonato de Valência Oito chutes que você falou Mas na Libertadores O São Paulo quase não foi ameaçado Achei que Não é o jogo fora de casa No Peru Né? E vem uma sequência boa Acho que desde 2012 Que o São Paulo Não tem uma sequência de Teve com o Fernando Diniz Em novembro Teve cinco Esse foram seis No brasileiro Foram seis Cinco ou seis Agora está indo para nove ou dez Né? Não Essa foi a sétima ou sexta? Sexta Contando com o segundo Sexta Então tinha feito cinco direto Mas aí às vezes você também Assim quando você se sente Muito confiante Você relaxa com o time menor Né? Coisa que por exemplo Contra o Palmeira O Palmeira não teve essa chance Que o Santo André teve Contra o São Paulo Em nenhum momento Talvez a gente Esteve do outro lado Estamos indo bem E relaxa com o time menor O Flavio Antes do nosso amigo Celso falar Eu só queria acrescentar uma coisa As jogadas de gols do Santo André Você pode ver que no segundo tempo Quando o jogador do Santo André Dá um passe por dentro A defesa está em linha Com três zagueiros Na minha modesta opinião Celso Não pode jogar assim Em linha Três zagueiros ali Um marcando o outro Marcando espaço O jogador entrou com muita facilidade Ainda bem que ele foi incompetente Chutou em cima do Volpe Né? Mas você pode ver E na outra jogada também Do Santo André No segundo tempo Perdão No segundo tempo Que o jogador Atravessa na área do São Paulo A bola O jogador do Santo André Vem e chuta Pra mim foi a única defesa Difícil que o Volpe fez Foi uma grande defesa Ali o Volpe fez a diferença mesmo Mas você pode ver A defesa está fazendo linha Dentro da área Isso não existe Fazer linha dentro da área Então por isso que tomou Esses dois sufocos Mas graças a Deus O Volpe estava lá E conseguiu fazer a defesa E é melhor você se acertando No Campeonato Paulista Exatamente Do que no Campeonato Nacional Eu vejo Exatamente Você vai acertar Libertadores Libertadores Flamengo São jogos Que dá pra você Concerrar o zero agora São jogos Que dá pra você errar Se permite o erro aí Paulistão O time interior Geralmente são fracos Tecnicamente Então Esses erros De começo Beleza Agora Na sequência De Copa do Brasil Campeonato Brasileiro É diferente Porque os times Tem mais qualidade Então agora Dá pro Crespo Corrigir esses erros Celso É Eu também Eu vou com muita calma Nesse Primeiro Boa noite Miller Vampeta Michelle Flávio Boa noite Eu vou com muita calma É óbvio Que é bom pro São Paulo Começar bem A temporada Isso dá Três confiança Confiança é fundamental Havia uma expectativa De como o São Paulo Se comportaria Diante de rivais Mais difíceis E venceu Red Bull Pregantino Venceu Palmeiras Estrela com uma vitória Maiúscula Na Libertadores da América Quer dizer Então tudo isso mostra Que Não são só resultados Mas que o trabalho Tá seguindo uma linha Vitoriosa Tá indo num ritmo bom Mas ainda muito cedo Eu prefiro Que um pouquinho mais de chapela Eu não me iludo Tanto com Com os resultados Sabe A importância Desses resultados É o quesito Confiança E tranquilidade Pro Crespo Que acabou de chegar Imagina Se já estão enchendo A paciência do Abel Ferreira Que ganhou Libertadores Copa do Brasil E tudo mais Do Roland Que não pode contratar Não é? Imagina Agora pode Agora pode Já pode Desde sexta-feira pode Pronto Sabe E imagina No Crespo Que acabou de chegar E tem um trabalho Assim Muito curto Como treinador Aproveitamento dele Como técnico Abaixo de cinquenta por cento Imagina O que não estariam Falando na orelha dele Após um campeonato Um campeonato regional E quando eu falo assim Uma época De um campeonato regional Não estou menosprezando O campeonato paulista Mas Se você comparar Com os outros torneios Que você tem na temporada O paulista é torneio De pré-temporada É torneio justamente Para você fazer ajustes Para você fazer experiências Para você festar E o grande lance Nessa campanha do Crespo É justamente Esse quesito Tranquilidade Confiança Que o time está ganhando E pode fazer Do São Paulo Um time Muda o status Do time Passa um olhar Para o São Paulo Como um adversário Mais forte O problema do São Paulo É a instabilidade emocional A primeira derrota Dependendo da situação Claro Foram os jogadores Já está classificado Não, digo assim Na reta de chegada Uma semifinal Se ele recuperar Perdeu a primeira Ganhou a segunda E classificou Ok Mas se ele for eliminado Alguma coisa Esse é o pepino Sabe o que acontece A gente começa Toda a pressão É isso que o Fernando Diniz falou Era muito difícil De manter o equilíbrio O time subia Descia, subia Sabe o que acontece Flavito Eu já falei E vou repetir O São Paulo É um dos favoritos Ao título paulista O título paulista Se vier Será bom Para a maioria Dos jogadores Que não estão acostumados A ganhar títulos Tirando o Daniel Alves O resto Não ganhou nada No São Paulo Então se o Campeonato paulista Vier Que tem grandes possibilidades De acontecer isso Aí sim Dá um Dá uma Plataforma Positiva Para o time subir mais Na sequência Libertadores Depois Copa do Brasil E Campeonato do Brasil Então acho que É importante ganhar o paulista Nesse ponto De dar um cabedal Uma experiência Para esses jogadores Que não ganharam nada Ainda no São Paulo Tirando o Daniel Alves É claro que já chega Com um status de vencedor Um detalhe que é importante Você vê que a Copa do Brasil Também ajuda 4 de julho Já dá mais Segurança Foi um bom A princípio Foi bom Existe uma coisa O São Paulo Ele tem muito torcedor jovem Tem muito garoto Porque o jovem Pai dele Pegou aquela fase De aula de São Paulo Dos campeonatos Aí o filho Pequenininho Ele faz ser São Paulino Só que faz 12 anos Teve aquele negócio Com o Tico Faz 8 e 12 anos O São Paulo Não ganha nada Aquela criança De 4, 5 anos Hoje tem 15 16 anos Não viu o time Ser campeão E aí você Caramba Esse time Foi campeão mesmo E a maioria Da população É assim Grande parte Da torcida De São Paulo Nunca viu o time Ser campeão Aí que tal O seguinte Aí esse jogador jovem Esse torcedor jovem Do São Paulo Ele fica ouvindo O hino do São Paulo As tuas glórias Vêm do passado Entendeu? É Exatamente Infelizmente é isso Então quer dizer Por isso que eu estou dizendo Michele Esse título paulista Pro São Paulo Para a maioria Para a maioria Dos jogadores de São Paulo Que não ganharam nada No São Paulo É muito importante Para dar uma moral Para dar confiança Olha eu sou campeão paulista Já tem um título No currículo Aqui no clube A sequência Será mais difícil Mas você já entra Com aquela confiança Muito melhor E você sabe Que Flávio Celso E aí que o pessoal Estava comentando E no site Gazeta Esportiva Tem uma matéria Falando que nos 10 jogos Que o São Paulo Teve com o Crespo Ele já testou 9 escalações diferentes Para o meio campo Do São Paulo O que vocês acham disso? Se ele está certo Celso De ir fazendo esses testes Ou se ele deveria manter Um time mais fixo No meio campo Tem que fazer mesmo Até porque está Numa sequência De joga dia sim Dia não Dia sim Dia não Você não tem tanto tempo Para treinar Ele até teve um pouco De tempo Que o Muricy Falou para a gente Domingo passado Mas foi por causa Da paralisação Na pandemia Agora voltou A cada dois dias Então primeiro Ele tem que mudar Mesmo para a questão De manutenção física E preservação dos atletas E repito Campeonato paulista Desculpa É torneio de pré temporada Se ele tem que testar Tem que testar agora mesmo Até porque É o time ideal Até porque Celso Flavito Ele tem que mudar Também Porque Chegaram novos jogadores O Willian Nem está inscrito No paulistão Ou seja Nem estreou No time ainda E eu acho que Eu acho que o Willian Quando entrar Ele não vai sair do time Na minha opinião Então o Benítez O Sarah Que é muito importante Estar machucado Não tem jogado O Sarah Que eu acho que tem que usar Ele na lateral esquerda Então eu acho que Essas mudanças Constantes O Michel Durante as partidas Na sequência É por conta disso também Porque tem várias contratações Que ele precisa testar Para ter um trozamento Com o time Que já vem A base Precisa conhecer Todo mundo Exatamente Precisa conhecer Com quem ele pode contar Na sequência da temporada Que é difícil Campeonato Brasileiro A gente sabe que é difícil Libertadores Que é mais difícil ainda Copa do Brasil Mata-mata Pega a vitória Pega a Bahia Pega o Atlético Goianiense É difícil ganhar O São Paulo perdeu Para o Atlético Goianiense lá Hein Flavio? O Chico Lange Você sempre foi otimista Com relação ao São Paulo E falou de novo Que vê o São Paulo Num bom caminho Boa noite Está gostando do que está vendo Do São Paulo até agora Chico? Boa noite Flam Boa noite amigos Do mesa redonda Estou gostando muito Do São Paulo Eu acho que o São Paulo Acertou o pé O Hernan Crespo Encaixou o time de São Paulo E encaixou com o Daniel Alves Na direita E com o Reinaldo Na esquerda Isso Você vai falar assim Ah mas o que nem disse o Celso É torneio de verão É torneio de começo De campeonato É um torneio Que tem que se fazer Experiências Mas o Hernan Ele fez uma experiência Que deu certo Que é o lateral direito O Daniel Alves Aqui E o Reinaldo Aqui E o resto Ele está fazendo A espinha dorsal E a espinha dorsal dele É uma espinha dorsal Pesada Benítez No meio campo Tomou conta ali Da camisa Que seria o camisa 10 São Paulo fazia tempo Que não tinha um meia por ali Enfim Esse Roja Jogando muito bem Ele joga Ele joga bem de ala Joga bem pelo meio Faz gol Quer dizer É um time que encaixou Encaixou logo de cara Então é evidente Que a perspectiva É otimista Eu estou bastante otimista Contra o São Paulo Nessa temporada Apesar de ser corinthiano E o São Paulo É o próximo adversário Do Corinthians Na sequência Próximo domingo Depois do Corinthians Pegar Um pipinaço No meio de semana Com o Penharol Pela Copa Sul-Americana Pega o São Paulo E o São Paulo No embalo É a grande chance De São Paulo Quebrar o tabu Na Neuquímica Arena Flávio Prado Tá certo Jogaço Esse Corinthians Penharol Um jogo de seis libertadores Seis Cinco do Penharol E uma do Corinthians Mas são seis Quem foi o último A ganhar uma libertadores? Do qual Você estava falando? Ah, do último Foi o Palmeiras Dos dois Foi o Corinthians Mas parece que eu ofendi alguém Ele foge, cara Ele foge Ah, faz tempo Faz tempo Sim, mas eu não ofendi ninguém Eu falei Um jogo de seis libertadores Estou chamando o jogo O jogo é legal São seis libertadores De disputa Teve um Um campeonato brasileiro passado Que o Osório Era treinador do São Paulo E eu fui no Morumbi Eu sempre vou no Morumbi Assistir os jogos E o São Paulo Ia jogar contra o Ceará Se não me falha a memória E o Ceará Com o time sub-20 Naquela oportunidade E quando eu vi A escalação do São Paulo Dentro de campo O Osório Com três zagueiros E o Ceará Com um atacante Molecote De 20 anos Lá na frente Eu falei Meu colega Se eu vou levantar Eu vou embora Não fala do Osório Tem certo Não, não, não tem certo Eu fui ver no sábado Não, eu estou dizendo Tem certos jogos O que eu quero dizer Tem certos jogos Você não precisa colocar Três zagueiros Para marcar um atacante O Miller O Miller Eu fui ver um jogo São Paulo Do Osório Foi ver um São Paulo Em Goiás E o São Paulo Atacando para caramba E o Goiás Metia a bola longa Para o cara E o cara Saiu toda Na cara Não é possível Que esse cara São Paulo Tomou 3x0 Não é possível São Paulo Mas quem é esse cara O Manézão Sabe quem era? Era o Bruno Henrique Que agora está no Flamengo Tem isso também Que acontece Então Pergunta do telespectador Fabiano Scudeletti Na opinião de vocês E do Miller Qual o time ideal Do São Paulo? Até agora O Crespo Ele está privilegiando Priorizando A base do passado E não pode ser diferente Mas como eu estou dizendo O Willian tem que estrear ainda Não estreou Tem o Orejuela 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 é gás É molecote Se o Daniel Alves Ficar ali Eu acho que é difícil O Daniel Alves Já tem 37 anos Então Eu acho que Michele Ao longo da temporada Ao longo da temporada O Willian vai entrar Para mim Não vai sair do time O Orejuela Pode entrar E também não sair do time Porque ele é muito jovem Ele tem muito vigor físico Diferente do Daniel Alves Que é mais técnico Com 3 zagueiros Daniel Alves Corre menos Assim como o Reinaldo Por isso que esse esquema eu gosto Muito bom O São Paulo está montando o time Exatamente Ele não pode agora não ser Eu gosto do Nunes todo No meio campo ali também Então porque com o Nestor E Luan Com o Luan Meu amigo Não é por nada não Já contei O São Paulo já está com 16 caras No time titular A gente pode discutir o seguinte Celso Você pode discutir o seguinte Com o Luan Com o Luan O time fica mais lento Você não precisa do Luan Com 3 zagueiros Porque o Luan jogava como? No esquema do Diniz Sim Isso é verdade Ele ajudava como terceiro Com o Rodrigo O Nestor Você pode ser mais leve O Nestor é mais leve Ele é mais rápido Ele chega com qualidade na frente De frente do Luan Então eu acho que O São Paulo Essa foi a grande tacada E o acerto do Crespo Colocar esse garoto aí O Nestor no meio campo Muito bom Senhores Trinta e dois times Na Copa de Alimentadores da América Sete brasileiros Só tem três técnicos brasileiros trabalhando Repetir São trinta e dois times Na Alimentadores da América Tem sete times brasileiros Olha lá No entanto Só temos três técnicos brasileiros O Cuca O Roger Machado E o Rogério Sene Sendo que Cuca e Rogério Sene Os caras enchendo o saco Pegando no pé Brigando toda hora Qual será o motivo disso? Vamos dar uma olhadinha Em 2019 O português Jorge Jesus Roubou a cena com o Flamengo E virou febre no Brasil Tirando muito treinador consagrado Da zona de conforto Peraí, 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 peraí Vamos com calma O que nós temos que mudar agora? Porque o Jesus vem aqui Ganhou um campeonato Sul-americano Uma Copa de Alimentadores Aí nós temos que mudar O multicampeão Lucha Após conquistar o Paulistão Com o Palmeiras em 2020 Deu lugar ao portuga Abel Ferreira Que levou o verdão Para as cabeças Com os títulos da Libertadores E da Copa do Brasil Apesar de ter conquistado Apenas um estadual Com o Atlético Mineiro O hermano Sampaoli Também chamou a atenção Nos últimos anos Assim como o Cuca Brazuca que colocou o Santos Em uma improvável final De Libertadores Mas é aquela velha discussão Das últimas temporadas Os estrangeiros, afinal Estão à frente Dos técnicos brasileiros? Fala aí, vai mestre A diferença da liberdade Está nos jogadores Não há grandes diferenças Entre jogadores brasileiros E estrangeiros Dentro das circunstâncias do Brasil Realmente parece não existir Uma fórmula Jorge Jesus Hoje no Benfica de Portugal Não tem conseguido por lá O mesmo sucesso Que teve no Flamengo E muitos gringos Cheios de moral lá fora Como Gesualdo Bento Sapinto Domenech E companhia Vieram pra cá E não tiveram vida longa O treinador estrangeiro Tem um problema muito sério Com o jogador brasileiro O sério que eu digo É, em primeiro lugar A língua Tem o problema de adaptação Tem o problema de resultados Tem o problema de conhecer O grupo dele E conhecer o futebol brasileiro Mesmo assim A aposta nos estrangeiros Segue alta Mas e os brasileiros Estariam sendo engolidos Pela própria cultura Do nosso futebol? O treinador brasileiro Ele com medo de ser demitido Ele é regido pelo temor E ele monta esquemas Muito mais defensivos Do que geralmente Os estrangeiros O fazem Entre sucessos e fracassos A discussão continua E os gringos vão chegando No último campeonato brasileiro Foram sete na Série A Ao longo da disputa Um recorde para o campeonato Atualmente dos 20 clubes Que disputarão a primeira divisão Que agora tem limite De troca de técnicos Quatro tem comandantes estrangeiros Internacional Palmeiras Santos e São Paulo Quem será o técnico da vez Em 2021? Se serve de consolo Os dois que roubaram a cena Nas últimas duas temporadas Falam português O idioma Pelo menos Era o mesmo Nós vimos aí Timos times de ponta Tanto que dos sete do Brasil Na Libertadores Quatro A maioria tem técnicos estrangeiros O que que pega? Por que, Miller? Olha, Flavio Para mim é uma série de coisas Não é só uma razão Tem várias razões Os dirigentes brasileiros Já estão cansados Da mesmice dos treinadores brasileiros Não que não sejam bons Mas da mesmice De jogar como o mestre diz Retrancado Pelo resultado Primeiro vão defender Depois, quem sabe Por uma bola Vão atacar para vencer Então acho que O treinador Estrangeiro, Flavio Ele pensa diferente Até porque Ele não é daqui Ele tem uma mentalidade Totalmente diferente Ele é frio Ele não sente Ele não é condicionado Pela internet Pelo comentário dos torcedores Pelo que os dirigentes Estão falando com os torcedores Pelo que a imprensa Está falando dele Então E com a pandemia Sem torcida no campo É melhor ainda para eles Então Os treinadores estrangeiros Vêm aqui Claro Com mais respaldo Com mais paciência Mais tudo E eles colocam o time para frente Eles não estão nem aí Com o resultado Claro Eles querem vencer primeiro Se perder É uma consequência Mas os treinadores Estrangeiros Não são excepcionais Atualmente Até agora Eu só vi um excepcional Aqui Jorge Jesus Independente da situação Da situação dele No Benfica Ele vem no Flamengo E ele teve que Ele trouxe um despertamento Para os treinadores brasileiros Olha Eu estou fazendo o que vocês faziam Há 30, 40 anos atrás E deixaram de fazer Tipo assim Acorda Exatamente Se despertar O Jorge Jesus Ele promoveu Ele promoveu Tanto é que A gente está vendo aí Vários Aqui em São Paulo Os quatro grandes Dois times são estrangeiros No São Paulo E no Santos E no Palmeiras Só o Mancinho Isso é um absurdo É um absurdo assim Para os treinadores brasileiros Vamos colocar na linha Um grande gestor de futebol Que participou muito Dessa Desse momento Participa até agora Ativamente Na vida do futebol brasileiro Alexandre Matos Muito boa noite Prazer em recebê-lo aqui No Mesa Redonda E essa temática Dos treinadores estrangeiros Estarem tomando conta De cargos importantes No nosso futebol Como é que você vê isso? Prazer em te receber aqui Matos Primeiramente Um abraço a todos Boa noite a todos É um prazer novamente Estar aqui com vocês Estava até com saudade Já há um tempinho Que a gente não fala Eu acho que o Miller Colocou Eu escutei um pouquinho Bem dele Que ele disse É uma Uma série de fatores E eu acho que ele tocou Uma palavra fundamental Paciência Eu acho que a paciência É um pouco diferente Com o estrangeiro O desgaste Pelo também O que o Miller Falou da mesmice Às vezes o mesmo treinador Voltando duas Três vezes No mesmo clube Então já tem um desgaste Já tem as coisas boas também Mas eu acho que a paciência Interna Interna Dentro do clube A paciência A não sei A maneira do jogador Ele se doa Um pouco mais Você vê que os grandes gestores Os grandes técnicos brasileiros São aqueles que conseguem Realmente tirar Realmente fazer Aquela Aquela união Em pró de um objetivo E a gente percebe Que às vezes Aqueles que tem muita A teoria Que tem muito O jeito de jogar Mas falta gestão De pessoas Então eu acho que É um conjunto De fatores Mas lembrando O que Antes do Jorge Jesus A gente tinha dificuldade A gente tinha dificuldade De encontrar um trabalho Bem feito De um treinador Estrangeiro Aqui dentro do nosso país Eu sinceramente Tenho que puxar na memória Para lembrar Títulos importantes E trabalhos Grandiosos De treinadores Antes Do Jorge Jesus Ir no Flamengo E ser aquela revolução Toda Que em quatro Cinco meses Ganhou tudo Então é isso Que a gente precisa Compreender também Matos Você tocou numa coisa A palavra paciência Foi dito também Pelo Miller aqui A cobrança Por resultado Muitas vezes Não dá tempo Nem do cara Fazer um trabalho Ele faz o arroz No feijão Para se manter No emprego Estão falando Mais técnico brasileiro Evidentemente Aí ele já está Meio preparado Para sair do mercado Vai de um time Para o outro Para o outro Para o outro A gente acaba Não tendo nenhum Trabalho consistente Aqueles mesmos Treinadores girando E a gente não consegue Ter uma avaliação Se o cara é bom Ou ruim Como é que a gente Quebra isso? Olha, assim A gente tem que analisar E eu venho batendo Muito nisso Nesse período Que eu estou Num período De desintoxicação Num período De autorreflexão Um período De muitos estudos Estou fazendo cursos Mundo afora Curso da FIFA Fiz curso da CBF Estou dando umas aulas Estou participando De várias situações Que fazem a gente Pensar bastante O futebol Eu acho que a gente Pensa pouco O futebol A gente sempre escolhe Um culpado E não pensamos Os porquês A gente simplesmente Escolhe Esse é o culpado Aquele é o culpado E tem que tirar fora Eu acho que passa muito Pelo nosso sistema Dos clubes Que são clubes estatutários E o imediatismo E a paixão A vassaladora E o resultadismo Fazem com que Às vezes A situação Fica crítica De pressão Dentro dos clubes Que vem de fora Ou vem do próprio Dentro do clube Às vezes porque Vai trocar presidente Às vezes porque Um grupo político Vai parar de apoiar Às vezes porque E assim vai O nosso futebol Eu acho que a gente Tem que repensar Começa por aí A grande diferença Que eu vejo Do nosso futebol Para o futebol europeu Principalmente É essa questão Na Europa você tem um dono Eu cito muito esse exemplo Eu lembro quando eu fui O Gabriel Jesus foi vendido E eu fui lá ver O primeiro jogo dele Tinha que acertar Algumas coisas ainda Da negociação do Palmeiras Com o Manchester City E eu vi na estreia Do Gabriel Jesus Um 2x2 com o Tottenham Lá em Manchester E do lado Estava o CEO E o diretor de futebol Do City E era o primeiro ano Do Guardiola Não ganharam absolutamente Não ganhou absolutamente nada E eles do meu lado ali Tomando uma cervejinha Durante o jogo Eu pensando Isso é impensável No Brasil Imagina Eu como diretor Ali no Allianz Parque No Mineirão Na minha época do Cruzeiro No Mineirão Ou no Independência Na época do América Tomando uma cervejinha E vendo o jogo Aí eu assim O Tique É o nome do diretor Isso é impensável No Brasil E ele falando comigo Olha Alexandre Aqui a gente tem 10 anos de planejamento O Dono estipulou Que nesses 10 anos A gente vai conseguir Dois ou três títulos Da Liga Uma final De Champions League Ou seja São coisas impensáveis Aqui né Outro dia eu falei Uma frase Dura Mas real Aqui no nosso futebol E eu pergunto Para vocês Agora eu que vou perguntar Qual a chance Do futebol brasileiro Conseguir Fazer um clope O clope Ficou três anos No Liverpool Gente Sem ganhar nada Ficou lá E aí para arrumar Esse Salah Mané E Firmino Foram três anos De jogadores passando E dando errado E dando certo E uns ficaram E outros saíram E depois de três anos Começou a ganhar tudo É assim né Eu fiquei cinco anos No Palmeiras O pior ano De resultado Da minha gestão Foi um terceiro lugar No campeonato brasileiro E a gente não consegue Ter continuidade né A gente conseguiu Enraizar A gente conseguiu Fazer metodologia Vários dos profissionais Que eu levei Estão lá fazendo As mesmas coisas Mas é assim As pessoas querem Mediatismo Se não Aponta o dedo A esse é o culpado Então tem que tirar fora E isso muitas vezes Vai no treinador E hoje também No diretor executivo O Celso Você deve estar gostando Dessa conversa Claro Alexandre Mais prazer em falar contigo Novamente Seja bem-vindo Ao Mesa Redonda E você falando Da história do clope Do Liverpool É bom a gente lembrar Que o Liverpool Não ganhava um título nacional Mais de 20 anos Tinha mais esse agravante ainda E era o segundo maior vencedor O que mostra realmente A importância de um trabalho E o que é vendido Pra torcida também Estamos tentando acertar E fazer um trabalho Campeão de médio E longo prazo Agora eu queria Voltando ao assunto Dos treinadores Essa questão De treinador Estrangeiro ou não Foi citado aqui O Jorge Jesus Como trabalho vencedor Mas o Sampaoli Em termos de resultado Não ganhou título Mas foi vice-campeão Com o Santos E foi terceiro colocado Com o Atlético Mineiro Você esteve de perto Ali com o Sampaoli Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre o trabalho Do Sampaoli Primeiramente um abraço Meu amigo Celso Grande abraço Pra você E prazer novamente Falar com você Olha Eu já vinha de 15 anos Como trabalhando no futebol Sendo líder de um departamento Fazendo gestão No departamento de futebol Como diretor executivo E depois de tanto tempo A gente começa a imaginar Que a gente tem a capacidade De ter vivido tudo no futebol Até o dia Que eu trabalhei Com o Sampaoli E sua equipe Totalmente diferente De tudo Recomecei a pensar Todos os meus conselhos De gestão de pessoas Sabe De tudo De absolutamente tudo Mas pra mim Foi prazeroso Eu acho que eu consegui Ter um entendimento Com ele Tive um respeito mútuo Ele entendeu Que na hora Que é não É não O Sampaoli É um treinador Pela ansiedade Pela A ganância De querer ganhar A qualquer custo Qualquer preço Às vezes você tem que Dar um freio Na hora que precisava A gente conseguia Tinha a hora Que o clube Tomava a decisão De ir Na direção Que ele caminhou Mesmo Às vezes eu opinando Contra também Fazia parte Não sou nenhum dono Da verdade Não sei Tudo na vida A gente está sempre Aprendendo E evoluindo Como eu disse Estou estudando Bastante E evoluindo Para ser um profissional Melhor Mas o Sampaoli Foi um aprendizado Espetacular E acho que É um do Tem um probleminha Do Tudo Nosso Vamos ver Voltou? Oi Alexandre Ah voltou Voltou O som tinha caído Você estava falando Que ele era um dos melhores Que você já viu Dentro de campo Dentro de campo É um dos melhores Sem dúvida E na gestão de pessoas Eu acho que a gente Contribuiu mutuamente Eu acho que Que deu até Para ele Algumas coisas aqui Principalmente Nosso futebol Como funciona Rompeta Sua pergunta Aurelson de Matos Matos Boa noite É um prazer Estar falando com você De novo E eu vi aí Você tocando Você falou Na sua passagem Pelo Palmeiras E a pior colocação Que você teve Foi o Quando eu falo No seu trabalho Foi sendo colocado No Campeonato Brasileiro Se fosse na Europa Como você citou aí O exemplo do Croft De algumas aglomerações Na Europa Você estaria até hoje Trabalhando E sendo reverenciado Eu acho também Que a sua saída Do Palmeiras Foi uma coisa injusta Mas a gente sabe Que isso acontece Aqui no Brasil Você foi um vitorioso Na sua passagem Do Palmeiras E quando acontece isso Você alega Que é culpa de que Assim Que a gente sabe Da imprensa Da parte política Do clube Que tem situação Na oposição Mesmo ganhando Os caras Às vezes Querem mexer E quem está ganhando Ou culpa do torcedor Ô Vampeta Primeiramente Boa noite Falar com você Você é uma pessoa Que eu tenho O maior respeito O maior carinho Sempre muito animado Sempre boa praça Boa gente Prazer em falar com você De cara Eu te digo Que imprensa Entorcida De jeito nenhum A imprensa A relação da imprensa É criticar É também valorizar É comentar E obviamente Dentro do papel dela Se tem algum Profissional Que não age assim Por algum motivo Político Ou de amizade Ou algum interesse Pena desse profissional Eu acho que A grande maioria Esmagadora maioria Faz as suas críticas Daquilo que entende Do futebol Então a imprensa De jeito nenhum Acho que É um meio de comunicação E ela Óbvio Dentro da crítica Pode aumentar O tamanho Do negócio Ainda mais Com a rede social É hoje Torcida Jamais Jamais Torcida é organizada Não Às vezes Tem um lance político Também dentro Da organizada Mas você sabe Que mesmo Eu fiquei cinco anos No Palmeiras Eu tive quatro anos E nove meses De extremo respeito Aceitando as críticas Convivendo Sempre que fui convidado Fui Nas torcidas Especialmente Na torcida Na maior Na mancha Tenho um respeito Continuo Com aquele pensamento Não é porque Três meses De pressão Que é como eu disse Eu acho que Tá muito mais Na cultura Aí sim Na cultura E na maneira De ser Do nosso futebol Que a gente tem Que quebrar A gente tem Que combater Eu vejo vocês Aí no programa Domingo Às vezes Que eu vejo Sempre combatendo Essa falta De gestão De futebol Nós temos que entender O porquê Aconteceu o 7x1 Com a Alemanha A culpa é do Filipão Acabou Não Que culpa é do Filipão Então quando ganhou Lá com vocês A culpa era do Filipão As glórias Era do Filipão Não A glória de todo mundo E o 7x1 Também foi Então eu acho Que a gente tem Que pensar futebol Pensar os porquês E parar de escolher É um aprendizado Que eu tive É um aprendizado que eu tive Nessa parada minha E eu acho Que eles estão me conhecendo As pessoas estão me conhecendo E eu estou vendo O carinho e respeito Mútuo que tem comigo Michelle E você que está Com a voz do povo Pergunta para o Alexandre A pergunta para o Alexandre Que vem aqui São pessoas São pessoas que eu tenho Como amigas Tenho relação com eles Sim Adoro a Leila Adoro o Zé Tenho carinho De amizade Eu já disse várias vezes Que eu devo ser uma das poucas pessoas Do Palmeiras Jamais pedi nada a eles Fizemos viagens aí Mundo afora Juntos Sabe São pessoas que eu tenho Uma consideração enorme A Leila e o Zé São padrinhos de casamento Meu Então assim Mas Conhecendo a Leila Eu sei que ela vai fazer O bem do Palmeiras Ela não vai priorizar Amizade Confiança Ou alguma coisa Que não seja o bem do Palmeiras Se ela entender Que ela precisa De um profissional Na característica X Ela vai atrás desse profissional Se for eu Vai ser eu Mas se for outra característica Vai ser outra E a minha amizade com ela Torcida Pulera Pelo clube Vai continuar a mesma coisa Eu vou continuar Falando com ela Às vezes que eu vou em São Paulo Eu converso Converso com ela Converso com o Zé Lamarca Então assim Não muda nada Mas a Leila Por ser gestora Por ser empresária Por ter Ela e o marido Construído Aquele império Que vocês sabem Ela vai conseguir Ser uma excelente presidente Eu tenho certeza absoluta disso E ela não vai Tomar decisões Apenas por amizade Ou alguma coisa parecida Ela vai tomar Daquilo que o Palmeiras Necessita Não só em relação A diretor executivo Como a treinador Como quem vai ficar Do lado dela Quem vai opinar com ela Conselheiros Em geral Ela vai tomar sempre A decisão Que ela acha melhor Para o Palmeiras Chico Lang O Alexandre Matos Na década de 70 80 Quando ele falou Ou no Palmeiras E depois Qual foi a sua maior Contratação O Maluf Os outros grandes profissionais Contestei Contestei isso Não só em relação Eu nunca Eu nunca peguei um time É muito precioso Então sempre foi a minha É muito precioso Teve as contas ainda Que eu acho que contribuiu Para aquela confusão toda Que foi no fim Quando eu estava saindo A última pergunta Para o Alexandre Matos Vem do mestre Alberto Helena Júnior Ah não? Helena não está? Então está bom Então eu quero agradecer Ao Alexandre Matos Por nos atender gentilmente Nesse domingo É sempre bom Falar com você Aprender um pouquinho Com a sua experiência E torcendo para você Rapidamente voltar Para o trabalho Para que a gente possa Trazê-lo aqui pessoalmente Se Deus quiser Já com o final dessa pandemia Grande abraço Alexandre Obrigado 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 Quero só dar um abraço Especial ao Miller Eu digo muito Um dos grandes jogadores Que eu vi atuando Aqui em Minas também Miller Sou seu fã Atleta espetacular Beijão no coração De todos vocês E se cuidem Da pandemia Abraço Muito obrigado O Miller não fez pergunta Para o Alexandre O Alexandre Prazer em falar com você Sei que você É um diretor Um gestor Vencedor Saudações Cruzeirense Você trabalhou No meu cruzeiro No nosso cruzeiro E foi muito bem Foi muito feliz Com o pessoal lá Um beijo Para a cidade BH Cidade maravilhosa Que eu vivi por Anos aí Quando eu joguei no cruzeiro Você acha que Alexandre Trabalhar Em grande clube Com receita grande É mais fácil Facilita o seu trabalho Ou você não pensa diferente? Não Eu acho que o que facilita É o equilíbrio Miller Não adianta também Ter receita grande Ter expectativa Fora da realidade E ter salário Fora da realidade E ter muitas dívidas E ter muita política Envolvida Então tudo que é equilibrado É melhor É isso que eu sempre busquei Dentro dos clubes Que eu trabalhei E as dificuldades Que eu enfrentei Foram sempre na hora Do desequilíbrio Contava muita coisa Muita exposição Dentro do clube Fora do clube Maneira de ser Muita gente começa a se aproximar Quando está dando certo Eu lembro quando eu cheguei No Palmeiras E não tinha praticamente Visita de ninguém Aí depois que começou A ganhar tudo Começou a ter muita gente Então é assim O futebol A gente tem que entender Sou um cara que compreendo Sou um cara humilde Que estou ainda em aprendizado Ainda me considero jovem Sei que hoje Sou um profissional melhor Que eu já fui lá atrás E quero continuar assim Agora sim Alexandre Muito obrigado Um abração para você Uma boa noite Até a próxima Valeu Abração Valeu Lcompania.com.br Lá da minha moca Mas é só para se entrar Nos trend tops Então O kit de churrasco Tem que entrar Nos trend tops Para entrar Hashtag Mesa Redonda No Twitter Vai Ajuda Seguinte gente O Corinthians Em 2021 Perdeu Um jogo Incluindo o clássico Que acabou agora há pouco A gente vai mostrar já já Os gols da vitória Do Corinthians Contra o Santos Um jogo Corinthians É o segundo time Que mais chuta Em gol No campeonato Paulista Opa Só perde por São Paulo Só que erra 70% das sinalizações Mas ainda assim A torcida entendeu Que tinha que achar um culpado E o culpado Wagner Mancini Vamos ver como é que foi Quando o resultado Não vem dentro de campo Fora dele vem Geralmente Como vocês vão ver agora Nesse sábado Membros da Gaviões da Fiel Principal torcida Organizada do Corinthians Foram até o CT Doutor Joaquim Grava Para protestar Contra o que eles consideram Um mau momento Vivido pela equipe Nós vemos um futebol Desses caras Um futebol nojento Uma parada que envergonha A nossa história Pelo menos Sair dentro de campo Com a camisa suada Como a gente Tivemos vários jogadores Antigos aí Que saiam É isso A gente quer isso A cobrança do Gaviões É essa Por causa da pandemia Do novo coronavírus Nada de aglomeração Só 30 torcedores Acabaram convocados Para o protesto Além disso Apenas faixas Foram colocadas Nos muros do CT Sobrou para os jogadores E até para o presidente Do timão Do Willio Monteiro Alves Um dos nomes Mais lembrados No protesto Aqui no CT Doutor Joaquim Grava Foi o do técnico Do Corinthians Wagner Mancini O treinador Tem sido bastante Contestado Nas últimas semanas Por causa Do desempenho Da equipe Mesmo a diretoria Tendo bancado Mancini Publicamente O contrato Do técnico Com o clube Não prevê multa Em caso de rescisão E isso pode sim Facilitar a saída Do treinador Se a quebra Do vínculo For feita Em conjunto Faz quase um ano Que ele está no Corinthians Aí Eu não tenho padrão De jogo Fez mó fitar Mano Para mim foi mó covardia Com a molecada Da base Colocou os moleques Para jogar um jogo Aí cinco minutos Faltando para acabar O jogo Entendeu Então mano A gente quer ele fora Para complicar um pouquinho Mais as coisas Para o Mancini O Corinthians Tem uma sequência dura De jogos Pela frente Quinta-feira Na Neoquímica Arena O Timão encara O Penharol do Uruguai Pela Copa Sul-Americana Domingo que vem O adversário É o São Paulo Clássico Pelo Paulistão E na quinta-feira Dia 6 O Corinthians Pega o Esporte O Ancaio do Peru Fora de casa Em mais uma partida Da Copa Sul-Americana Apesar do momento sombrio A Fiel segue presente Protestando E de olho Num futuro melhor O Corinthians ganhou agora Pouco do Santos Na Vila Belmiro O Jonas Campos Já está se posicionando Em instantes Nós vamos falar da Vila E desse jogo O tão criticado O Wagner Mancini Meteu 2x0 no Santos Aí na Vila Meu caro Jonas Campos Boa noite Fala Flávio Boa noite pra você Pra todo mundo Que acompanha O nosso Mesa Redonda Futebol Debate Pois é Flávio Resposta rápida Desse protesto Que a gente acabou De acompanhar Como foi na reportagem Do José Paes O Corinthians de fato Tem uma sequência complicada Mas já iniciada De maneira muito positiva Neste domingo Aqui na Vila Belmiro Com vitória Pra cima do Santos 2x0 O Timão inclusive Não vencia o Santos Aqui na Vila Há 7 anos E hoje Foi muito bem Encarou o Santos Completamente reserva Porque o Peixe Tem compromisso Terça-feira agora Pela Copa Libertadores Da América Simplesmente Contra o Boca Juniors Na Bomboneira Mas o Corinthians Também foi a campo Com o chamado Time B Apenas o Cássio De titular Absoluto Dessa equipe E esse time B Que verdade seja dita Vem apresentando Até um desempenho Melhor do que o time A Considerado titular Do Corinthians Se impôs aqui na Vila Fez um bom jogo Começou pressionando Exigindo trabalho Pro goleiro Vladimir Dos Santos Tanto é que Aos 37 minutos O zagueiro Raul Gustavo Aproveitando um bate e rebate Ali na área Fez 1x0 Pro Corinthians Ele se emocionou bastante Primeiro gol dele Como profissional Perdeu a irmã Inclusive recentemente Num acidente Muita emoção Do zagueiro Raul Gustavo Abrindo o placar Pro Corinthians O Santos Ainda teve o zagueiro Wellington Expulso Com o segundo amarelo Numa falta Que foi cobrada Pelo Lucas Piton Muito bem cobrada Por sinal Que marcou também O primeiro gol dele Como profissional E o segundo do Corinthians Aqui na Vila Então o Corinthians Praticamente Selou Garantiu essa vitória Logo na primeira etapa 2x0 Foi pro intervalo Tranquilo com esse time B Com esse time alternativo Na segunda etapa Só administrou O Santos Pouco assustou A meta do goleiro Cássio E o Corinthians Sai da Vila Com uma vitória importante Principalmente considerando Esse momento Conturbado Que vive o Corinthians Com manifestação ontem Como a gente mostrou Situação das duas equipes No Campeonato Paulista Corinthians Líder absoluto Do grupo A 21 pontos E vaga encaminhada Para as quartas de final Santos Na segunda colocação Do grupo D Pode amanhã Ser ultrapassado Pelo Guarani Ficaria em terceiro lugar Caso o Guarani Vença E aí fora Da zona de classificação Para as quartas de final Então um peixe Com um momento Bastante conturbado Dentro e fora de campo Ameaçado Também No Campeonato Paulista Próximo compromisso Da equipe Do técnico argentino Ariel Roland Terça-feira Contra o Boca Juniors Na Bomboneira E o Corinthians De Wagner Mancini Tem um pouco mais de tempo Para trabalhar Volta a campo Quinta-feira Contra o Penharol Na Neoquímica Arena Pela Copa Sul-Americana Flávio Vitória corintiana Aqui na Vila Obrigado Jonas Bom Corinthians 2 a 0 Uma derrota No ano inteiro Uma derrota No ano inteiro Ganha do Santos Depois de um monte de anos E aí? Bom Uma coisa Eu não posso ser incoerente Eu não Eu não Questiono trabalhos A partir de resultados ruins Mas também Não vou me iludir Com resultados bons Foi só uma derrota Você tem razão É verdade Mas não me lembro De quando você ter feito Uma única partida Contra o Guarani Uma parte Contra a Ferroviária Uma parte Não tem jogado bem Só Não tem jogado bem O resultado Eu também não tenho jogador O resultado tem sido Sim É isso que eu quero entrar Porque O segundo time Que mais chuta Erra 70% das bolas Aí é duro Ele vai pegar Ele vai pegar Na Copa do Brasil O antigo time Do Wagner O Corinthians teve problemas Com O Salgueiro Meteu 3 a 0 É verdade Mas Foram 3 chutes Agora Claro que teve Teve problema Com o Retro Foi nos pênaltis Teve problema Com o River Plate Do Paraguai O Corinthians teve 80% De poste de bola Mas não sabia o que fazer com ela E os dois leis mais perigosos do jogo Foram do River Plate Do Paraguai Quer dizer Mas daí Você pedir a cabeça do Mancini É uma insensatez Porque olha quem ele tem Léo Natel Tudo bem Ele demorou 87 minutos Para tirar o Léo Natel Contra o River Plate Do Paraguai O jogo contra o Santos É verdade Isso é uma parte Porque o resto Hoje a gente estava aqui no mês Também era um time misto Não dá para você levar muito em conta Misto dos mistos Mas o resultado Os dois mistos É O resultado Ajuda Ok Mas assim Daí você pedir a cabeça do Mancini Você vai trazer quem? Né? Também eu não tenho dinheiro Para trazer Não tem dinheiro Eu vou trazer E com os jogadores que tem Na boa A gente está conversando aqui Fora do ar Tem jogadores que não acreditam Léo Natel Que joga no Corinthians Sabe Não dá Não dá Não dá Não é Até a camisa No Corinthians Na reserva Essa coisa aí Tem algum significado Essa coisa esquisita O Corinthians está usando Eu acho que tem alguma relação Com o Corinthians Casual Nossa Mas o Corinthians Casual usava isso Ah Eu acho que é isso É ele lá Que coisa horrorosa Como é feio isso Nossa senhora Que coelhinho Está muito horror Uma roma Azul Com azul claro Uma cruz no meio O negócio Parece protesto Parece que eles estão Protestando contra alguma coisa Nossa senhora Mas assim Essas críticas É porque está O calendário Emendou um em cima do outro E aí você pega Vê seus rivais Jogando Libertadores Sim Você passa a semana Aí você vê O Palmeiras São Paulo Estão jogando Libertadores E você vai No Paraguai Enfrentar o River Do Paraguai Sabe por que foi Enfrentar o River Do Paraguai? Porque não foi bem No Campeonato Nacional Se for subir No bem do Nacional Estaria na Libertadores E aí vai sobrar Para o treinador Você não pode mandar Você não pode mandar Mosquito Natel Dez jogadores embora Os caras vão lá Pegar no pé do Mancini Não podemos esquecer Que o Mancini Veio para o time Não ser rebaixado Chegou a carteira Perto de Libertadores Já passou isso Agora vem uma temporada nova Começa a temporada nova Mas os velhos problemas Sem dinheiro Sem jogador Continua lá Só que aí o cara fala assim Já emendou a temporada Aquilo e já foi Não caiu Já começou tudo de novo Só que aí Começando tudo de novo O Corinthians é líder Do Campeonato Paulista Do seu grupo E eu acho que só perde pontos Para o Red Bull O Red Bull empatou 0 a 0 agora Não sei se não mudou Deve ter passado E aí Por exemplo Pega o Pearol Que nem você falou São seis títulos De Libertadores Só que um ali Venceu o Invicto E venceu o Invicto E ganhou do Boca ainda E quer dizer assim Se ganha Se ganha na quinta-feira É líder do grupo Olha só como é Que é a coisa de novo Se jogar bem Isso aí tudo falando Ganhou do Pearol Na quinta-feira É líder do grupo Você vê Ironia do destino O Corinthians ganhou Clássico hoje É um futebol Que está enchendo os olhos Da torcida Não Até porque a torcida Está querendo a cabeça Do treinador Mas a gente tem que admitir Que com esses jogadores Que o Corinthians tem hoje Não dá para fazer muita coisa Isso aqui é esquisito Pega a cabeça do treinador Com esse time Exatamente Como você falou Treinador novo Treinador novo Que fez o gol hoje Ele é um bom jogador Ele é um bom jogador Ele é um bom jogador Com certeza Não vai ser do time Não pelo gol Que é bom jogador mesmo Mas Eu acho que não tem razão De mandar o treinador embora Ele tem 22 anos Ele não tem 17 Eu não sou fã do Mancini Que acha ele O estrategista transcendental Mas Diante das circunstâncias Da situação Que salvou o time Do rebaixamento O time está na nação americana É o primeiro colocado Paulistão Não tem a lei do futebol Que diz que o resultado Que é o que vale Então ele está tendo o resultado Então deixa ele E vai colocar quem Exatamente Não tem dinheiro Os caras falam assim Vai contratar o Renato Gaúcho Com que dinheiro Renato Gaúcho é 700 mil por mês Não Renato Gaúcho E se for 700 Você dá quase 3 vezes O salário Dá mais de 3 vezes O salário do Mancini E com esse mesmo material humano Vamos supor Que o Corinthians tivesse dinheiro E também não era justo Mandar o Mancini embora É isso aí Porque ele pegou o bonde Andando no ano passado E agora você está dando A oportunidade Para ele começar o trabalho dele Ele Ele Tudo bem O mesmo plantel O mesmo plantel Mas se é cobrado o que? O Corinthians é mal No campo de polícia? O futebol não é convicente Mas é líder em geral Mas os resultados são A sul-americana Começou mal Começou horrível Perdendo o último colocado No Paraguai Não, empatou Empatou O líder é o Perol O Corinthians é quinto É líder O Vamp E não é nem com o mesmo material humano Ele teve que Dispensou vários jogadores Por causa de condição financeira E não tem condição de contratar Não tem O Corinthians Fala, Vitor O Corinthians Ele está Entre a cruz E a espada Será que jogou com a camisa? A cruz ele até já usou Exatamente Agora falta a espada A semana foi de São Jorge As duas gera sacrifício E o que o Mancini está fazendo É um sacrifício Olha Ele está sendo mágico A semana foi semana de Ogum Eu acho que não tem Eu acho que não tem Não tem mais Não, mas foi mesmo Foi de São Jorge Não perca o seu raciocínio Fica tranquilo Ele quer se estabilizar Flavento Não tem mais pedra Para tirar leite É Ele está fazendo Um milagre no Corinthians Não, eu já falei Não sou fã do Mancini Não acho ele um estrategista Mas Os resultados estão vindo Então Não estão perdendo, né? Tenha paciência Porque no Paulistão O Corinthians A única coisa que sobrou Para o Corinthians Nesse começo de temporada É o Paulistão E no Camargo do Paulista Pegou o atual campeão Da Libertadores Foi 2x2 Sim, sim Gol do Santos E o vice-campeão 2x0 Em vice-campeão Agora, Flávio Vou fazer uma pergunta aqui Que o telespectador Também quer saber Do Vampeta Do Miller O desempenho Tirar do jogador Fazer o Luan render mais Fazer o Jô render mais Posso só colocar O nosso convidado Opa! Inclusive eu estou no site aqui Cursoenjoy.com.br E aí tem assim Estamos cada vez mais próximos de você E aí tem Acre, Amazonas Bahia, Brasília Todos os estados Você clica em São Paulo E você acha a unidade Mais próxima da sua casa Muito legal Muito legal mesmo Tecnologia de ponta Conosco Para falar Entrar nesse debate Um querido amigo Competentíssimo Gestor de futebol Capitão do time Ganhador de títulos Boa noite William Capita Que bom falar com você Que honra Você vai recebê-lo aqui Mais uma vez William E esse Corinthians E esse debate todo O resultado vem O time não joga bem Como é que você vê tudo isso Com a sua experiência Boa noite William Boa noite Flávio Boa noite a todos os amigos Aí da mesa A todos os que nos acompanham É sempre aquele Aquele eterno dilema Vão jogar bem Aí não ganha Aí vão jogar mal Aí ganha E o melhor de tudo É jogar bem Ganhando sempre Mas em determinados momentos A gente vê que a dificuldade É grande E eu acredito Que o Mancini Está fazendo o que dá Para fazer Principalmente nessa hora Privilegiando o resultado Vai arrumando a casa Mas com os resultados Os três pontos Sempre dentro Debaixo do braço Fica mais fácil Imagine Esse time Não ganhando Aí sim Já está uma pressão Com o time Vencendo Mas não jogando bem Mas imagine Não jogando bem E perdendo Então eu acredito Que Corinthians É sempre isso Uma exigência É uma cobrança Muito grande William Você viveu Um momento Em que você também Lá no interior de Minas Saia da base Era um garoto chegando Foi ganhando essa experiência Depois conviveu Com meninos Subindo nos times Que você jogava Esse processo Que o Mancini Está fazendo Botando a molecada Da base Para jogar Correndo Sem riscos É muito complicado Se errar nesse momento A coisa fica complicada Hein William Fica complicado Mas chega uma hora Também Eu pelo menos Tenho essa opinião E não sei a opinião Do Miller E do Vampeta Principalmente Dois excelentes Jogadores Com história Fantástica No futebol brasileiro E mundial Mas assim Os meninos 17, 18 anos Geralmente Os empresários Cobram Para eles terem Salários dignos De profissionais Mas aí depois Não pode ter cobrança Digna de profissional Eu acredito Que tenha que ter Sim o cuidado Mas a partir De certo momento Você precisa também Lançar esses meninos Dando Óbvio A confiança A tranquilidade Mas sim Colocando eles Para jogar Porque se não Fica ali o menino Com 18, 19, 20 21 anos E o clube Não vê Não vê se tem potência Se o potencial Se transforma Em realidade Pagando salários Muito altos E o clube Não tendo retorno E o Mancini Também Como ex-jogador Que foi Ele tem Essa tranquilidade E passa isso Para os atletas Mas é óbvio Que fazer isso tudo De uma vez só Você corre um risco maior Mas acredito Que isso tudo Se dá por conta Dos problemas financeiros Do Corinthians Que não é segredo Para ninguém São bem grandes William conosco Citou Miller Citou Vampeta Miller Nosso querido William Capita Ganha desse Ganhador demais Igual você Como jogador Boa noite William Prazer falar contigo Nós jogamos juntos Na portuguesa Ah é? É Nas nossas viagens Para Meu final de carreira Eu fui jogar lá Na portuguesa E o William Ele pegava Ele comprava um livro Dessa grosso 400 páginas Ele ia lendo A viagem toda Eu falei Ô jogador Você não cansa De ler esse livro não? Meu amigo Viagem longa É verdade Viagem longa É verdade Meu amigo William O que você está fazendo E esse ano Você pretende Dar continuidade Na sua carreira De diretor Gestor Como você tem Se preparado para isso? Meu amigo É prazer falar contigo Também Aprendi muito Um ídolo Que eu via jogar Antes E depois tive o prazer De jogar junto E jogar com o Miller Mesmo ele Em final de carreira A gente via Como ele pensava Dez anos na frente Da gente Era impressionante Treinamento A gente dava Graças a Deus Quando não treinava Contra ele Porque falar Esse cara Jogava demais 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 Eu cansei Um pouco Da vida De dirigente Viu meu amigo Porque é muito complicado Os ciclos São muito curtos Geralmente Dois Três anos Troca-se muito Então eu voltei Para o mercado Financeiro Que é outra coisa Que eu gosto Hoje então Estou trabalhando Junto a XP Investimentos Tem um escritório De agente autônomo A Messa Investimentos Então estou muito feliz E hoje eu tenho sábado E domingo E feriado Porque o futebol A gente sabe Que vocês também Que trabalham com futebol Sabem disso Que não tem De domingo a domingo Tem que estar trabalhando E estou com uma filhinha Pequena de quatro anos Estou curtindo ela um pouquinho Rompeta Você que é cheio Da bufunfa O Guilherme está cuidando Agora de dinheiro Pode conversar Se quiser falar de grana Pode falar também Sem problema Boa noite Capita Boa noite Guilherme O CPF está quase limpo Identidade Todo mundo Ninguém quer identidade Vamos ver logo Esse CPF aí Para ver se passa Está funcionando O CPF está bom Muito bom Estar falando com você Deixa eu te falar O que você achou Dessa liga Que tentaram fazer Essa super liga No futebol mundial Já que o Mili roubou A minha pergunta Tive que criar Alguma coisa aqui De me perguntar O que você está fazendo Você está pensando Em trabalhar no clube Já que aí Tem o Alessandro Trabalhando no Corinthians Tem o Andracena No Palmeiras Estava o Raio Lugano Trabalhando no São Paulo O Mili roubou a pergunta O Pastor também Rouba de vez em quando É Pegar um dízimo dele Para levar Para aumentar O capital Você tem crédito Na praça Seu nome não fica sujo Nunca Você tem crédito Na praça Bom Essa ideia Da Superliga Foi uma ideia É curioso Vim do Florentino Pérez Que é um dirigente De tantos anos No mercado Um cara muito bem sucedido Na vida pessoal Dono de construtora Tudo na Espanha Mas assim Um tiro no pé A repercussão Não poderia ser outra Se não essa Nunca vi um campeonato Que não tem rebaixamento Um campeonato Que tem uma panelinha E enfim Quem acabou Apoiando essa ideia Se deu muito mal E hoje Felizmente Eu fico contente Assim do público Se manifestar E ter essa voz Tão ativa Sem violência A gente nunca Óbvio Prega violência Mas assim Se manifestar Pressionar Da forma correta E a gente viu Que não durou Dois dias sequer Feliz os outros Bairro e PSG Que foram convidados Também E de forma muito sábia Nem aceitaram o convite Porque viram Que era uma tremenda roubada Celso Cardoso Capita é diferenciado Falando com a gente É verdade William Seja bem-vindo ao Mesa Redonda Sem prazer falar contigo Eu pergunto pra você Esse período seu Como dirigente Quais foram Os principais obstáculos Que você encontrou E que realmente Fizeram desistir Da função Celso Boa noite O futebol Ele ainda Carece de muito Profissionalismo É muito difícil Você lidar Assim com Com o dia a dia Com muita gente Que não é profissional Os clubes Enquanto eles não passarem Por uma cobrança maior E por uma organização melhor Eu vejo que os clubes Não as vezes Não estou falando De má intenção Mas a má gestão Independentemente Se ela vem De um mau gestor De um incompetente Entre aspas Ou de uma pessoa Que está querendo Estar ali no clube Para pilhar o clube Para tirar dinheiro do clube Ela vai levar Ao mesmo caminho Que é o que? O clube endividado O clube Sem conseguir Entregar Para o seu torcedor Aquilo que o torcedor Tanto espera Um clube de futebol É feito para quê? Para poder disputar campeonatos Para ganhar campeonatos De futebol E a gente tem visto isso Cada vez mais Infelizmente Eu vejo que os executivos De futebol Têm buscado Se especializar Buscado estudar mais Aprender mais Sobre gestão E eu acredito Que agora Falta muito Os presidentes Os presidentes Darem esse passo Porque como eu disse Tem muito presidente Bem intencionado Mas que não entende De gestão Então precisam Fazer isso E entender Que aquela gestão Que ele está fazendo Momentamente Aquele dinheiro Tem dono Não é que não tem dono Tem dono sim E são os torcedores Quando a gente vê Um clube aumentar De forma assim Muito grande A sua dívida Isso vai estourar Em algum momento Vai estourar Na mão de alguém E o torcedor Vai ser o maior prejudicado Que vai ver seu clube Passando vergonha E vira a chacota Para os demais Temos Chico Temos a Michelle Chico, vamos Chico Lange Você deve estar todo feliz Quando a gente ganhou O Capita Com a gente aqui Sua pergunta Para o nosso querido William Capita Que te deu tanta alegria Chico Oh meu querido William Capita O homem que anda Mais rápido no mundo Nossa senhora Cada passada dele É uma barbaridade Uma vez encontrei com ele Na Avenida Angélica Eu queria dar um abraço Ele não conseguia alcançar O Capita Ele dá uns passos enormes Quando anda Um negócio impressionante Tem as pernas compridas E eu tenho perna curta Então quebrei minha cara Saí correndo atrás dele Eu não ia Mas Capita Meu querido Você é o único cara Capaz de resolver Esse paradoxo Do Corinthians O Corinthians acabou De jogar com o time B Contra os reservas Do Santos E ganhou de 2 a 0 O time A Do Corinthians Jogou no meio de semana Contra um time Que é o River Plate Do Paraguai E foi uma decepção Então eu pergunto a você Se você fosse o técnico Tivesse no lugar do Mancini O que você faria Meu amigo Porque eu vou te contar uma coisa Esse time B do Corinthians É irresistível Meu amigo Boa noite Chico Prazer estar falando contigo também Devia estar indo correr Correr atrás De pagar alguma conta Entendeu? Sabe como é que é o credor O credor vem Então eu estava correndo Atrás de pagar alguma conta O futebol tem muito disso O time B Às vezes Ele consegue Pegar uma liga mais rápido Digamos assim O pessoal está ali Treinando Se dedicando Mostrando Óbvio Querendo seu espaço No time A No time principal Eu tenho certeza Que o Mancini Na minha cabeça Todo técnico de futebol Quer fazer o melhor Porque a primeira cabeça Que cortam é a dele Então O Mancini vai tentar Fazer com que o melhor Esteja em campo Para as principais Partidas do Corinthians Em algum momento É óbvio Todo mundo erra Ele pode se equivocar Aqui ou ali Mas eu acredito Que o time do Corinthians Tenha ainda Alguma coisa a evoluir Sob o comando Do Mancini Mas assim Não é fácil O trabalho que ele está fazendo Ali não é fácil E por outro lado É bom quando vê o time B Fazendo partidas Como está fazendo Quer dizer Você vê que tem treinamento Então Porque o treinamento Que se dá para a equipe A É a mesma que se dá Para a equipe B Então a gente vê Que tem trabalho diário Lá Eu conheço o Mancini Conheço o Flávio Oliveira Por exemplo Excelente preparador físico Sei que o pessoal Está trabalhando demais Mas de fato A equipe principal Ainda não tem Um jeito Que convença Mas enquanto estiver vencendo E não perdendo Também é a cara do Corinthians Né Chico Você sabe melhor Do que ninguém É verdade E capítulo Só mais uma coisinha Dois caras Me chamam a atenção Nesse Corinthians B Um é o Gustavo Raul Que fez um gol hoje Né E o outro Menino É o João Vitor Os dois jogavam Na sua posição Só que o João Vitor Sente facilidade De jogar pela direita Isso é Eu fico feliz De dizer Porque Se não revela Atacantes Como no passado Revelou Né Casa grande Uma porção De outros Atacantes Que saíram do terrão Pelo menos Está revelando Dois grandes zagueiros Você já viu Esses meninos jogarem Não? Chico Eu confesso Para você Que eu não estou Tendo muito tempo De acompanhar Futebol O mercado financeiro Suga bastante Final de semana Eu dou uma desligada Mas hoje Óbvio Clássico principalmente São os jogos Que a gente gosta De assistir Não conhecia Nenhum dos dois E não porque O Raul fez o gol Mas canhoto Técnico Com boa velocidade Inteligente Bom posicionamento E o outro menino O João Jogando pela lateral direita Ali né Pelo lado direito Com muita facilidade Muita desenvoltura Então assim Eu fiquei impressionado Óbvio que Não é que estão prontos Mas assim Você vê um potencial Enorme E eles jogando Com muita segurança Eu acredito Que em breve Se mantiverem A cabeça no lugar Tem tudo Para ajudar Muito o Corinthians No sistema defensivo William Você que está trabalhando No mercado financeiro Você também ajuda Jogadores de futebol Nessa sua nova empreitada Então eu queria que você Falasse para a gente Um pouquinho o seguinte Porque você vê Eu li algumas entrevistas suas Você dizendo que os jogadores Muitas vezes se tornam reféns Do staff Que tem a volta deles Que tudo fica com o staff Para cuidar E o jogador nem sabe Quanto que está pagando Num apartamento Num aluguel Coisa desse tipo Então Para um jogador de futebol Que está assistindo a gente Que está começando A sua dica Do que não fazer E do que é importante fazer E como investir E trabalhar o dinheiro Para que ele tenha longevidade Porque a gente vê Muito jogador Terminando a vida Sem um tostão Pois é Michelle Boa noite Excelente pergunta Eu ajudo não só atletas Como pessoas de outras profissões Muitas vezes O profissional não tem tempo Para se dedicar De forma assim Muito intensa Ali na gestão Do seu patrimônio Mas você Relegar isso Ou delegar 100% É um risco muito grande Então assim Meu primeiro conselho é Procure se inteirar De tudo que está acontecendo O jogador fica muito tempo Em concentração Em viagens Então assim Se você separar ali Uma hora De cada concentração Ele já está falando De duas horas por semana Isso aí dá Oito horas por mês Que ele estaria ali Dedicando a entender Apartamento Eu comprei um Quanto que eu paguei De início É óbvio Tudo é muito difícil Para qualquer um Mas na medida Que você vai acompanhando Você começa A entender mais É isso que eu costumo E procuro fazer Com os meus clientes A entender mais Qual que é o papel Da inflação Por que a inflação Impacta tanto O seu salário Ali no final do mês Qual que é o papel Dos juros Que a gente está pagando No Brasil hoje Tudo isso Que não é da noite Para o dia Que se aprende Mas aos poucos Você vai aprendendo E economizar É uma armadilha Muito grande E é difícil mesmo Você conviver Num vestiário Com pessoas Que às vezes Ganham dez vezes Mais do que você Mas você tem condições De ter o cargo Que aquela pessoa tem Só que para você Representa 50% 70% do seu patrimônio E para aquele atacante Principalmente Representa 10% 15% Então o ambiente Do vestiário Ele é muito perigoso Por conta desta convivência E que muitas vezes Você acaba Querendo Acompanhar ali Os seus amigos Seus companheiros Mas o peso Para uns É maior Do que o peso Para outros Então Importante também Explicar Como que Quanto mais você Junta Lá na frente Você vai ter Uma tranquilidade Maior na sua vida Que belo conselho Que legal Para finalizar William Qual é a deixa Para amanhã O que você indica Para amanhã Vai abrir a bolsa E tal 10 da manhã Eu não Mas o Celso Está cheio da grana O Celso O Celso quer investir Em dólar Você sugere Que ele invista Em dólar O que você acha O que você indica Para amanhã Com a ação Fundo O que é legal Eu por legislação Eu sou agente autônomo Eu não sou analista No meu certificado Então eu não posso Falar de ações Não posso recomendar nada Mas tem muito fundo Multimercado bom E o dólar Eu vou te falar Tem uma máxima Entre os economistas Que é o seguinte O dólar foi feito Por Deus Para fazer o economista Passar vergonha Ninguém sabe Para onde vai o dólar Então Celso Não entra nessa Que é roubada William Capita Que prazer enorme Falar com você A gente aproveitar A sua inteligência A maneira como você Coloca as coisas Prazer enorme Em falar com você Mais uma vez Um grande abraço O prazer foi todo meu Muito obrigado Pelo convite Um forte abraço Parabéns pelo programa Até a próxima Obrigado William O Palmeiras jogou Com o Mirasol Quando o Palmeiras Joga com o Mirasol As pessoas lembram De uma coisa trágica Mas nem sempre Vai perder do Mirasol O Alexandre Silvestre Está lá na porta Do Allianz Parque Pra nos contar Como foi Porque há aquele espinho Do 6x2 e tal E hoje Vingança meu caro Alessandro Silvestre Boa noite É Flávio Prado Ácido Venenoso O Palmeiras perdeu Para o Mirasol Dentro de casa Flávio Prado 2x1 Eu vou resumir o jogo Pra vocês Em primeiro lugar Dizendo que o Palmeiras Entrou com o time reserva Exceto pelo goleirão Everton Que é goleiro Não precisa descansar Em tese E pelo Vinha Lateral esquerdo Que é titular absoluto Da lateral esquerda Mas que não precisou Ser poupado Como a grande maioria Dos principais jogadores Porque vem aí Libertadores Nesta semana Tem mais jogo Do Paulista Porque o Vinha Batista que realiza Que realiza ótima campanha Líder do grupo Dedidado O Mirasol Sofreu um pouquinho No começo Quando o Palmeiras O Bralha O Mirasol 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 Se você me permite Eu vou pedir pro Harry Tudo bem Harry Irineu Marques Meu câmera Tirar a câmera Do tripé Vai balançar Não Você em casa Não exagerou Na dose não Joãozinho Você vem junto com a gente Minha equipe de externa Aqui com a luz Porque eu vou dar uma perambulada Rápida Aqui em frente Ao Allianz Parque Olha que bonito Aqui o estádio do Palmeiras Temos uma noite De lua Cheia Então Mirasol Mirem a lua Que babaca Mas enfim Só pra vocês terem Uma noção do clima E eu vou chegar pertinho Daquele muro ali Porque é ali Flávio Que na calada da noite Muitas vezes Algum engraçadinho Picha Ou alguns engraçadinhos Aqui a Avenida Palestra Itália Rua Palestra Itália Sede da torcida Mancha Verde Aqui a nossa esquerda Lá tem a Savoia Não estou dizendo Que são eles que fazem Só estou mostrando Que tem toda essa disposição Aqui nesse endereço Na esquina mais verde De São Paulo Que sá do Brasil E olha o muro Devidamente pintado Verdinho Beleza É aqui Dá pra ver até que Dias atrás Os funcionários do Palmeiras Deram uma Uma repintada Porque houve Pichações Dias atrás Acho que eu Ficarei aqui Com a minha equipe De plantão Flávio Pra tentar pegar O cara que picha Esse muro Tá combinado Palmeiras volta a jogar Terça-feira É Libertadores da América Deportivo É o Independente Deu Vale do Equador Aqui no Allianz Parque Primeiro jogo do Palmeiras Em casa E na quinta Tem mais Paulistão Palmeiras recebe A Inter de Limeira Meu caro Flávio Prado Um beijo Pra todos vocês Do mesa A Inter de Limeira Pelo Campeonato Paulista Não tem problema A história mostra Agora É o nosso Telespectador Aqui É uma vergonha O Palmeiras Perder para o Mirassol Nada contra o Mirassol Aliás Grande valente Que no ano passado Tinha uma folha de pagamento De 800 mil reais Por mês Mas eliminou o São Paulo E eliminou o São Paulo E agora Como que o Palmeiras O salário de um jogador É a folha de pagamento Do time inteiro Perde para o Mirassol Dentro de casa Dentro de casa O Palmeiras ele tem Esse costume feio De perder o Mirassol Gente, mas pera Tem um Mas o Mirassol Tá jogando O Mirassol subiu Para a Série C Do Brasileiro Isso aí Um dos maiores jogos Que eu vi nesse ano Fora o Flamengo E Palmeiras Foi o Mirassol E o Red Bull Pela Copa do Brasil Mas eu vou falar Uma coisa Que talvez Choque em meio mundo Você viu o Retroda No Canseira do Corinthians Tinha organizado Mirassol Tem time organizado Ferroviária Tem time organizado Essa Assim Os salários Podem ser discrepantes O que se ganha No São Paulo No Corinthians No Palmeiras Mas não O futebol Não existe Essa discrepância Não Essa diferença Ela não é tão grande É verdade Quanto os altos salários Sugerem Verdade Então tem que Alguma coisa Tá errado Tem que diminuir O salário Ou ele só zera a diferença Na verdade O William acabou de falar Agora O William falou É verdade Você pega um atleta de base Você dá um salário alto Para ele Na hora de vir a cobrança Você tem que cobrar Como garoto Você vai cobrar Tem que cobrar Como garoto O Mirassol Tá 5 pontos A frente do Santos Com jogo a menos Sim Sim E o Guarani Ele tá atrás do Santos Mas ele tem um jogo a menos Também Um ponto atrás E o Palmeiras Ele corre muito risco De não ser classificado O Red Bull tem 21 pontos Está classificado Novo Horizontino tem 17 Palmeiras tem 12 Próximo Faltam 4 rodadas E o próximo jogo Do Novo Horizontino É com o São Bento Mas o Novo Horizontino Tem um jogo a mais Não tem não 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 São 8 jogos Para os dois Com 5 pontos De vantagem Para o Novo Horizontino E aí a pergunta Se o Palmeiras Não se classificar Para a fase decisiva Do Campeonato Paulista Nossa Isso é vergonhoso Tem alguma coisa Tem alguma coisa Vai depender Desse jogo Vai depender Desse jogo De ter essa frente Contra o Palmeiras Exatamente Agora Você percebeu Flavio O Vampeta Celso Os dois gols Do Mirasol Como eles fizeram Aquele que eu chamo Passe surpresa O segundo gol O primeiro gol Perdão O jogador No meio campo Do Mirasol Ele dá um passe Sem olhar O Eduardo Batista Fazendo um belo trabalho Ele dá um passe Sem olhar Que passe aquele Ele dá um passe Sem olhar Para o seu companheiro E o zagueiro Não esse gol O segundo gol E o zagueiro Do Palmeiras Ele estava olhando A beleza do estádio Que é maravilhoso Esse estádio mesmo Do Palmeiras Só que pelo amor de Deus Você vai ver aí Primo O que ele estava olhando? Ele estava jogando Parece um coliseu O estádio do Palmeiras É bom dizer Que era time reserva É isso Ué O time reserva Do Palmeiras O time reserva Do Palmeiras Só estou colocando Essa situação É o melhor time reserva Sem olhar Vampeta Onde ele estava olhando? O que ele estava olhando? O zagueiro estava marcando a grama Na verdade Na verdade Não é nem B É C Só molecada mesmo Só molecadinha Não quero justificar nada Só estou dando uma informação Aí vocês encaram A gente também está entrando no acordo Ou o Paulistão vale Ou não vale Quer dizer Se a prioridade É a Libertadores Jogando assim Dia a dia Assim Dia não O Santos está fazendo isso Palmeiras está fazendo isso Corinthians está fazendo isso É que o São Paulo Está numa onda Quando chega clássico Claro que o Abel Não vai entrar com a garotada Ele colocou o time reserva hoje Porque ele está literalmente Priorizando o jogo de terça-feira Isso é fato Entendeu? Eu acho legal Dá o da moral para a garotada Deixa colocar para a jogada Para dar confiança O Abel Ferreira não deu A entrevista coletiva Foi o João Martins que deu Resolveram poupar o Abel Porque está meio pesado Então segurar o Mas aquilo que eu faço O Vampeta Aquilo que eu falo sempre O Flavito O jogador É o terceiro time Os jogadores A maioria é da base Mas é profissional Mas o jogador Que vem da base Para o profissional Ele tem que estar pronto Pronto para dominar uma bola Pronto para se posicionar Os fundamentos do futebol Que ele aprende na base Ele tem que colocar em prática No profissional Ele já tem que chegar Voando baixo Você pode ver que esses jogadores Do Palmeiras aí Pelo menos nesse jogo Que a gente está comentando Olha só O mau posicionamento Do zagueiro Tudo bem que o jogador Do Do Mirasol Dá um passe Um passe surpresa Sem olhar Raríssimo Hoje que você vê no futebol Você não vê esse passe No futebol Olha Esse passe E o Gabriel Menino Um passe bonito desse Eu vi no passado O ano passado O Thiago Maia O volante do Flamengo Dá um passe desse Ele deu um lançamento Por dentro Para o Bruno Henrique Acho que foi contra O Ceará O Atlético Goianense Ali o jogador Do Mirasol Deu um passe maravilhoso E o zagueiro do Palmeiras Marcando a grama Ele nem viu a bola passar Essa perda constante De pênaltis O Gabriel Menino Perdeu de novo Isso demonstra Instabilidade emocional Ou não tem nada a ver Pênaltis é momento Flavito E ali não era o momento Do Gabriel Menino Ele bateu muito mal Ele só faltou dizer Pode cair no seu lado direito Eu vou bater aí Ele bateu rasteira Mas bateu fraca Na caída do goleiro Que eu falo Se ele bate forte Alta ou forte no meio Ele faz o gol Agora ele bate De chapa Mas uma chapada fraca Rasteira E na caída do goleiro Facilitou Olha só Olha só o pênalti que ele bate Olha lá Na caída do Muralha Foi nem no campo Foi quase que no meio do gol Pode ver Na caída do goleiro É fácil pro goleiro Olha só Agora se ele bate chapada Tirando lá na Naquela rede do lado Não tem jeito do goleiro pegar O certo é que Jogou com muito Jogou com Tudo profissional Mas muito A escalação aqui do Palmeiras Muitos jogadores Vêm da base Do time principal Que a gente conhece aqui Só o Zé Rafael O Gabriel Menino O Alan Imperial Mas aquilo que a gente fala Vinha né E vinha A gente sempre falava Pro jogador de juniores Sub-20 Subia É a tua chance Porque com três times Que o Palmeiras tem Qual outra oportunidade Que esses jogadores Esse time vai ter Ao longo da competição Difícil Porque a campeonada brasileira Libertadores Eles não vão entrar Não vão jogar Exatamente Uma oportunidade dessa Meu Você tem que comer a bola O certo é que O Tá muita confusão Muita pressão Pra variar né Mesmo com o técnico Que ganhou outro dia Uma Libertadores da América E uma Copa do Brasil E há um fantasma Solto por aí Há um fantasma Solto Que é um fantasma De um técnico Grandão É mesmo Renato Gaúcho Está na praça Vamos dar uma olhadinha Foi só sair essa notícia Aê Pra muito técnico Pelo Brasil Entrar em pânico A saída do professor Renato Gaúcho Do comando do Grêmio Tá ameaçando o emprego De bastante gente graúda Os treinadores aqui do país Estão tendo que trabalhar Com a faca no pescoço Justamente por causa Dessa sombra aí Chamada Renatão Portalupe Eu pensei Só assim Nossa Que sombra Agora tem Todo mundo No Atlético Mineiro O querido Cuca Tá com uma dor de cuca Danada Desde que assumiu A equipe Lá em março Deste ano Apesar do bom trabalho Dele à frente do Santos Na última temporada A massa do galão Tá sem paciência Nenhuma com o cara A derrota Pro rival cruzeiro No clássico Derrota pra um rival Que tá na série B E o desempenho Questionável Do Atlético No estadual Causaram a ira Dos atleticanos Nas redes sociais O pedido da galera Adivinha só Renato Gaúcho Já O Atlético Jogou dez partidas No ano Ganhou oito Sabe É uma pressão enorme Cada um tem A sua referência Outro que tá Tento que conviver Com o fantasma Renato Gaúcho É o nosso Patrício Abel Ferreira Técnico do Parmeira A perda da Supercopa Do Brasil Pro Flamengo E a perda Da Recopa Sul-Americana Pro Defensa E Justiça Deixaram parte Dos palmeirenses P da vida Com o Portuga A derrota Pro São Paulo No clássico Logo na sequência Desses dois Vice-campeonatos Foi a gota D'água Resultado Muro do Allianz Parque Pichado E ainda com os dizeres Acorda Abel Como eu disse Antigamente As pessoas Têm pouca memória Hoje meus amigos O treinador Mais ameaçado Por causa Do desemprego Do técnico Renato Gaúcho É o Rogério Sene Comandante do Flamengo Mesmo com a conquista Do Campeonato Brasileiro Em dois mil e vinte Mesmo com a conquista Da Supercopa do Brasil Agora em abril O Rogério Segue bastante Contestado No cargo Em nenhum momento Ele conseguiu Reproduzir o futebol Vistoso Futebol alegre Encantador Que o Flamengo Teve lá em dois mil e dezenove Sob a batuta Do Jorge Jesus O nome do Renato Gaúcho Já vem sendo ventilado No Flamengo Há no mínimo Três anos E isso pesa demais Contra o Rogério Em outras ocasiões O ex-goleiro Não tinha uma sombra Livre no mercado Agora A situação Mudou completamente E as próximas semanas Devem ser decisivas Para o Rogério Que tenta A cada dia Se agarrar Ainda mais no cargo Bela matéria Fantasma Ele realmente É para assustar Eu acho que Para o Flamengo Em relação ao Rogério Só se for Jesus Eu acho que O Renato não é esse fantasma Eu também acho Que o Renato Não é fantasma Para o Rogério Até porque Hoje o Rogério Ganhou a segunda barra Outro título É título Já se garante É o que está disputando Já se garante Na final Grande vitória Contra o Vélez Na Argentina Exatamente O divisor de águas Para o Rogério É libertador Todo mundo sabe disso Para o Abel Para o Rogério Para todos os treinadores O Renato foi E o Cuca O Cuca está ameaçado O Cuca brigou Com o torcedor Essa semana E eu me lembro Eu me lembro Na oportunidade Que o Oswaldo Oliveira Estava no Atlético Ele brigou Ele brigou Com um É um torcedor Mas ele é bem influente No Atlético Mineiro No outro dia ele caiu Então eu acho Que o Renato Está mais perto Se ele quiser Mais perto do Atlético Do que do Flamengo A torcida do Atlético Não quer E o Cuca Teve um desentendimento Com o Huck No jogo de ontem Ele pegou Atletique O Atlético Pegou o Atletique E aí o Huck Falou Eu preciso de mais tempo Eu preciso de mais tempo Para jogar O Cuca falou Mas para ele ter mais tempo Ele ter que Estar bem E respeitar o Sacha O Savarino E aí já está dando Um cruz O Cuca Eu vou te contar Desculpe O Huck Jogando ele não está Mas confusão Ele está arrumando Para caramba É o cara Que arruma confusão Mais caro do mundo Parece que ele foi Contratado para arrumar confusão É o mais bem pago Arrumador de confusão Do mundo Podem falar o que foi Do Sampaoli O Sampaoli não ganhou nada Ganhou um campeonato mineiro Ganhou um campeonato mineiro Campeonato mineiro Terminou em terceiro Mas olha o que jogava O Atlético com ele E olha o que está jogando O Atlético agora Sem ele Sejamos justos Sejamos justos O Sampaoli Ele é para mim Mil vezes melhor Que o Cuca Por isso que eu estou falando Para você E outra O gestor lá do Atlético Sabe quem é né É o Rodrigo Caetano Porque ele é carioca E ele ama o Renato É amigo dele Vários anos Por isso que eu estou te dizendo E o Cuca briga com o torcedor No aeroporto Para mim Esse somatório de coisas negativas O Cuca vai cair Para mim Só se o Renato não quiser Mas o Renato está bem perto Do Atlético Ele tem um jogo Ele tem um jogo muito importante Agora na Libertadores Exatamente Se ele perde o jogo Ele cai E o cara que está botando dinheiro lá O dono lá E é muito dinheiro Falou Tem que ganhar Não pode empatar com o time Da Venezuela não Quem manda no Atlético Ele está muito cruzado E o problema não é só acreditar Ele tomou sufoco No time do Rio de Janeiro O que fez né Ele estava Ele chegou a cobrar Nas redes sociais né Ele falou que foi o mal entendido Mas depois ele falou Que foi o mal entendido Que ele respeita Ele brigou mesmo Ele respeita o Cuca Respeita o profissional Cuca O ser humano Cuca Eu não tenho nada contra ele Ou ninguém Pelo contrário Eu trabalho respeitando todo mundo Buscando sempre o melhor Quando eu falei A questão da sequência Isso é a questão da confiança Eu passei muito tempo fora do Brasil Eu voltei São quase 16 anos fora Então isso requer tempo de adaptação Mas eu me cobro bastante Tá certo aí Tá certo Então ele está falando isso Que ele está tentando chegar Ao melhor nível dele né Para valer todo o investimento Que o Galo fez nele Então eu tenho certeza Que vai dar tudo O último que falou isso Pediu sequência No ano não No ano No ano Ele pediu sequência Até porque o Hulk É um cara jovem E tem um físico privilegiado Então quando voltei da Itália Para São Paulo Eu em dois meses Eu tive três tiramentos Ele tem 34 anos Exatamente O Atlético Eu estou olhando aqui Ele joga contra a América de Cali Em casa Jogo difícil Jogo difícil A América de Cali é bem chato Ô Chico Lange Esse Renato é fantasma É um fantasminha à toa aí Que qualquer É um garfinho apenas Ô Flávio Flávio Não é não É aqueles fantasmas da ópera Tipo fantasma da ópera Não é fácil Porque eu vou te contar uma coisa Esse português Que está no Palmeiras O Abel Braga Ele deitou nas glórias eternas né O slogan da emissora Que passava A Libertadores Era a conquista da glória eterna Que foi a Libertadores Ele deitou nas glórias da Libertadores E a partir daí pra cá Não fez absolutamente nada no time né Pelo contrário Atrapalhou o time muitas vezes Por exemplo O Gabriel Menino Que era uma das maiores revelações Do futebol brasileiro Hoje está apresentando Um futebol muito ruim Caiu muito de produção E com ele Outros caíram também O Patrick de Paula Outros garotos Danilo Enfim Eu acho que Ele está fazendo mais mal Para o Palmeiras Que bem Vocês ficam aí passando a mão Na cabeça do Portuga Mas o Portuga Está errando muito Ele está errando muito Esse negócio De não dar entrevista Hoje Depois do jogo É o fim da picada O que ele estava fazendo Estava dando murro Na porta Está lá do vestiário Estava desabafando Tirou as calças E pisou em cima Quer dizer Não pode Ele é o técnico do Palmeiras Tem que ir lá E tem que explicar Porque o terceiro time do Palmeiras Que vocês estão falando aí Que é o terceiro time do Palmeiras Aliás Vocês estão falando mais do Palmeiras Do que do Corinthians Que teve uma vitória espetacular Hoje E vocês ficam aí falando Palmeiras 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 É o pior time Ele está no melhor Ele está no lugar certo No Campeonato Paulista Porque você não está jogando Absolutamente nada Absolutamente nada E na Libertadores Está indo Aos trancos e barrancos Essa que é a grande verdade Então O Abel Braga É culpado sim Deitou nas glórias Ninguém pode deitar nas glórias Quando dirige o Palmeiras Eu não sou palmeirense Mas fico revoltado Quando vejo Um treinador Que quer tirar vantagem Das glórias De um time Como o clube Como o Palmeiras Isso é uma vergonha Quem devia estar lá Os dirigentes Os diretores A dona Leila Devia dar um puxando Doreira nesse português Que ele está merecendo Ó Palmeiras tem O Del Valle O Santos tem O Boca Em La Bombonera O Atlético América de Cali E o Curio O São Paulo É o Rentista São Paulo está numa situação Tranquilo Esse Rentista É goleada O São Paulo goleia Eu nem sei falar o nome desse time Rentistas Rentistas Frentistas Frentistas Nem sei A gente está falando de técnico Começou mal Calma que a última vez que você falou O São Paulo não fez isso aqui Você foi lá na porta do CT O Internacional O Ramírez O Ramírez O Ramírez Botafogo O Internacional Perdeu do 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 Lá na Bolívia Do All Reds Sim Um a zero O jogador fez um golaço Do meio da rua É Até altitude Mas esse time Perdeu até na portuguesa O Sol Reds Vem jogar aqui Perdeu do Aldax Perdeu da portuguesa Perdeu da Inter Limeira O Inter foi lá E tomou um totó Você vê como é que é A gente está falando assim Começou um assim impressionado Não falou um assim impressionado O Palmeiras Tudo bem Faz parte do jogo Aquele negócio O Palmeiras jogou bem Lá no Peru Teve 10 Teve 5, 10 minutos De apagão Mas aí se volta Com o 2 a 2 Ninguém quer saber Se jogou bem Isso é verdade Isso é verdade Então em terça-feira Se não ganha do Del Valle em casa Eu Olha Flavito Eu nunca fui Morri de amores Pelo Babel Ferreira Sempre achei um treinador Normal 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 Até hoje Ele não fez o Palmeiras Praticar aquele futebol Que enche os nossos olhos Até porque É o melhor elenco do Brasil Até melhor Melhor elenco Que o Flamengo Agora Abel O Chico está certo Não dá entrevista Você é treinador de quem? Você não está na Grécia Você está no Palmeiras Você tem que dar entrevista sim É errado Não dar entrevista Flavio Você está pensando O Mourinho Que até hoje Até hoje É o treinador Mais bem pago do mundo O Mourinho Fala com todo mundo Vou falar em treinador O Guardiola Ganhou hoje O 35º título Em 12 anos E deu entrevista E deu entrevista E falou com todo mundo Até eu Ele vai alcançar rapidinho Em 2, 3 anos O Alex Ferguson Que ganhou Ganhou 39 títulos Mas em 42 anos Com 30 anos a mais Então realmente parece que estamos Vivendo Aproveitemos esse monstro Ele sai jogando de trás Como é que ele pode Ele sai jogando de trás Como é que ele pode Ele sai jogando de trás Isso aí vai ser triste Vai ser jogando de trás Deixa eu falar aqui Os prêmios Resultado da enquete Resultado da enquete Que está no ar No site Gazetasportiva.com É o seguinte Quem é o principal responsável Pelo fraco futebol Do Corinthians E deu que é A diretoria 48% dos votos Diretoria Mas com 42% dos votos Está o elenco Em último lugar Com 12% Está o Mancini Tá bom? Acho que fizeram Um protesto errado É, fizeram um protesto errado Quanto aos vencedores Aqui do Mesa Redonda Vamos lá Os premiados Desta noite Quem levou A camisa do Santos Presente da ombro Bola da Topper E o boné da Crossfox Foi o Kit Santos Foi o Marcelo Medeiros Levou de presente O Kit Santos E quem levou de presente O Kit Corinthians Que vem aí com Presente da Topper A bola Mais a camisa do Corinthians E o boné da Crossfox Foi o José Nivaldo de Oliveira Vocês tem uma semana Para retirar o prêmio aqui E a nossa produção Vai entrar em contato com vocês Tá bom? E o Kit para Churrasco Da Panela ICIA.com.br Que fica lá na Rua do Acre Na Moca Belíssima Esse presentão Ficou para a semana que vem Porque tem que pôr Hashtag Mesa Redonda Para levar E todo mundo querendo Esse Kit de Churrasco Mas o Primo é bravo Ele não dá o prêmio Fica para a semana que vem É, semana que vem Já deve ter jogo No horário normal Acabar com essa palhaçada De fazer jogo Depois das oito Para dar a impressão Que está tudo sob controle Um abraço Até amanhã Seis da tarde No Gazeta Esportiva Tchau, tchau pessoal Tchau